Eu fiz um convite, sem vocês saberem, pra vir aqui no pod. É, e se quiser vocês recebem, se não, não precisa, tá? Eu fiz o convite hoje e já recebi a resposta, ó que lindo. Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do pod delas junto com você. Eu queria que você transmitisse pra Tata e pra Bruna, sabe que eu tô morrendo de vontade de participar. E poder discutir um pouquinho o problema do Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema, ou seja, os nossos problemas do dia a dia, que são muitos, e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo, logo. Se elas um dia me convidarem, Anitta, e você quiser estar presente pra discutir os assuntos do Brasil com a maior realidade possível, sem sofisticação, sem ficar procurando palavras, falar apenas daquilo que a gente consegue tirar do coração. Eu tô totalmente à disposição, combine com a Tata e com a Bruna, que se elas quiserem marcar um dia, eu estarei aí como no minha paz e amor.